Oi, amores! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, gente! No vídeo de hoje vocês vão acompanhar uma faxina pesada que eu fiz no meu banheiro, tá? Limpei o PVC, limpei as paredes, o chão, tudo. Dei um grau geral no banheiro. Mas antes, gente, olha só o que chegou pra mim! Recebidos de uma seguidora linda do canal. E, gente, vocês não acreditam o que ela me enviou. Eu tô super ansiosa pra abrir. Já faz alguns dias que eu peguei no correio, só que eu tava esperando pra abrir junto com vocês. Eu já sei o que é, tá? É um jogo de cozinha pra deixar a minha cozinha ainda mais linda. E é um jogo super completo, tá? Eu vou mostrar pra vocês. Ela disse que enviou cortina, um monte de coisa pra minha cozinha. E é na cor rosa. Ela me perguntou, né, qual a minha preferência e tal. E eu amo rosa, então é tudo rosa. Então eu vou abrir agora, tá? Eita! A faca caiu. A mamãe é muito desgastada. É. Vou abrir agora junto com vocês. E, gente, já avisando pra vocês que eu vou deixar, tá, o contato dela. Pelo que eu vi, o trabalho dela é incrível. E agora eu vou tirar a prova viva aqui, né, vendo o que ela me enviou. E daí, pra quem tiver interesse de encomendar pra vocês também, eu vou deixar tanto o Instagram dela pra vocês seguirem, o contato do WhatsApp e também o canal dela, gente. Ela tem um canal aqui no YouTube super maravilhoso, tá? Eu já dei uma olhada e ela posta várias coisas, assim, do dia a dia dela e sobre o trabalho dela também. Então vale a pena vocês conhecerem. Mas depois eu falo mais pra vocês. Bora lá abrir que eu tô super ansiosa. Já tá bem. Tá ansiosa. Aham. E mais que eu falei que é rosa, a Jennifer já tá ansiosa pra ver, né? Aham. Tem gente que tá bem bonita, viu? Eu acho que sim. Tá bem embalado, viu? Olha lá, mandou com amor e carinho. É, muito amor e carinho, muito cuidado até a embalagem. Ó, eu acho que eu não vou tacar a faca assim, senão vou acabar, né, destruindo meu kit. Meu jogo de cozinha. Vou abrir assim. Só que a partir das fitas tem que ser com a faca. Cuidado. Vou abrir com muito cuidado. Pra não rachar. Eita. Ó, já consigo ver um rosinho por aqui. Ai, que lindo. Vamos lá ver o que ela me enviou, né? Ó, aqui tem um adesivo Atelier Três Marias. Vamos ver aqui. Ai, meu Deus, que fofinho. Calma. Colocinho. A Jennifer amou. Ó, mãe, que lindo. Peraí, peraí, jogo. Meu Deus, que delicado. Cadê, mãe? E coloca a sacola dentro. Puxa saco, igual que a vovó tem. Ó, gente. Vai facilitar, né? Assim que se fala, né? Vai. A corzinha da gente vai ficar a coisa mais fofa. Mais bonita do que já tá. É. O que é isso? Ah. O puxa saco. Vamos ver. Isso é o pano de prato? Isso é o pano de prato. Que lindo. É, não vou ser pano de prato. Ai, gente, tudo muito detalhado. Ó, o placinho. Deixa eu ver esse daqui. Muito capricho. Isso é o quê? Deixa eu mostrar pro pessoal. Ah, parece um vestido. Isso é do botijão de gás. E é? Ai, o botijão vai ficar tão fofinho. Muito lindo. E o bom é que vai tá tudo combinando, né? Na minha cozinha. Tudo combinando. Eu acho que se ele colocar em cima da geladeira. É. Depois eu vou ter que ver direitinho o que é cada coisa. Ô, gente. Se vocês quiserem, vocês deixam muito like. Porque vocês vão ver mamãe arrumando a cozinha. Muito bem. É, gente. É, eu tô pra fazer uma faxina, uma geral na minha cozinha. Limpar tudo. E daí, né? Pra inaugurar meu jogo de cozinha novo. É, no vídeo da faxina eu já vou inaugurar. Então não percam, tá? Eu vou tirar um dia desses pra gravar esse vídeo. E eu tô ansiosa, né? Pra usar. Isso é a cortina. Uma cortina. Pra colocar na janela da cozinha. Vai ficar tão lindo. Ai, vai ficar muito lindo. Ai, tô ficando toda descabelada. Isso daqui deve ser da cortina também. Quando a pessoa quiser prender. Eu acho. É. Ui. Pra a pessoa prender pra não ficar tão escuro. Eu acho que a cortina é duas partes, né, Raiden? Essa é a outra. Vai ficar tão fofo. Ai, meu Deus. Tô mostrando o lado errado. Eu acho que é isso. E esse outro é o quê? É outra passadeira. Ó, essa daqui é maior do que aquela. Eu acho que essa é a de geladeira. Enfim, eu vou procurar saber tudo certinho. Antes de gravar o vídeo inaugurando. Gente, amei. Tô apaixonada. Ó, o trabalho dela é impecável. Sério. Tudo muito bem feito. Muito delicado. Muito obrigada, Sheila. A gente amou, né, Jennifer? Sim. A gente ama a Rosa. Ai, tô ansiosa pra inaugurar. E é isso, gente. Antes de ir para o vídeo, tá? Eu tinha que mostrar pra vocês, né, isso. Que eu tava ansiosa pra poder abrir meu presente, nosso presente, né? E aí, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? E não esqueçam de ir conferir o trabalho dela. Vai estar... Todos os dados que vocês precisam vão estar na descrição do vídeo, tá bom? Vão lá conhecer o canal. Acompanhar o trabalho dela. O canal dela é Lar da Sheila, tá? Merecem muito crescer porque os conteúdos são super maravilhosos, tá? Eu não falei. Só que não tem coisa só de cozinha, não, tá? É pra casa completa. Tem de cama, mesa, banho. Tudo que você imaginar. É... Cortinas. Não só pra cozinha. Então dá pra você deixar a sua casa completa. Lindíssima. Eu e a mamãe e a cozinha agradecem por esse presente maravilhoso. Vai, fala de novo, fala de novo. Você tá com vergonha. Vai, fala. Eu, mamãe, a cozinha... O quarto não, a cozinha. A cozinha... Agradece. Agradece por esse presente maravilhoso. Manda um beijo pra Sheila. Um beijo. E é isso, gente. Bora para o vídeo. Minha gente, hoje é dia de dar uma faxina daquelas aqui no banheiro, né? Que tá precisando. Hoje eu vou tá limpando PVC, vou lavar as paredes, vou lavar tudo nesse banheiro. Vou mostrar pra vocês. Já coloquei até a mangueira aqui pra facilitar na hora de lavar as paredes, né? E é isso, gente. Vou começar, vou gravar um pouquinho pra vocês que eu sei que vocês gostam de acompanhar esse tipo de vídeo, né? De faxina e tal. E hoje a faxina pesada vai ser nesse banheiro. Já coloquei, ó, a mangueira. Vou tá limpando essa porta também que tá precisando. Vou tirar essas toalhas pra lavar. Esse pano que tá sujo também, pano de chão, tapete. Vou lavar tudo, gente. O chão, as paredes, principalmente ali o cantinho da cerâmica tá precisando ser lavado. Aí eu vou até pegar uma escovinha pequena ou esponja pra eu lavar os cantinhos, sabe? Da cerâmica. E vou limpar também esse PVC, ó. Tá vendo essa manchinha preta? Vou limpar. E é isso, gente. Vocês vão acompanhando tudo aí. Vou lavar esse balde também pra encher de água. e lavar a lixeira, lavar a pia, vaso. Depois limpar esse espelho, ó. Tá cheio de manchinha. Vou aproveitar e limpar dentro também e organizar. Enfim, vai ser isso o vídeo hoje. Bora lá começar, né? Vou pegar logo os produtos pra começar a limpar. Já peguei o tripé que eu vou colocar vocês, né? E já peguei essa bacia aqui e coloquei sabão em pó e água sanitária um pouco. Aí já coloquei água e essa misturinha eu vou usar pra lavar a parede. Pra lavar tudo, na verdade. Aí eu vou começar agora. E vou tirar essas coisas. Esse pano que eu nem tirei ainda. Vou tirar essas coisas pequenas tudo, sabe? Aí depois é que eu lavo no final. Tirar aqueles produtos ali também pra começar. Música E aí 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 Prontinho, gente. Já tirei tudo para começar a lavar a sandália que eu vou calçar a misturinha e essa esponja que eu vou usar, né? Pra lavar tudo as paredes, principalmente. A mangueira eu só vou ligar depois na hora de enxaguar. Já tem aqui a esponja a escovinha e vou colocar a luva. Música 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 Ó, gente, a parte mais difícil já foi, né, mais demorada que as paredes e o PVC eu limpei e já joguei água limpa e já terminei falta o chão, né? falta a pia o sanitário mas isso é mais rápido eu já tirei até a mangueira que eu não vou mais precisar e é isso vou aproveitar ainda aqui aquela mesma misturinha pra lavar o restante das coisas Música 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 Ó, gente, eu praticamente já terminei já tá tudo limpinho a única coisa que falta limpar é isso e eu vou passar um desinfetante no chão com um pano seco pra enxugar mas agora eu vou buscar a gente na escola aí eu vou deixar aqui e assim que eu voltar eu continuo finalizo, na verdade colocar os produtos ali guardar de volta, né e vou colocar uma pedrinha aqui no sanitário aquelas pedrinhas essa aqui cansei cansei, viu papel gênico no lugar enfim quando eu voltar eu faço isso como eu ainda tenho alguns minutinhos eu já vou colocar isso logo essa daqui é de eucalipto hum, que difícil é porque eu não quero pegar com a mão que eu tenho uma leiria pronto aproveitar e colocar logo isso que coloca dentro da caixa pra não ficar azul isso é uma tinta da hora sempre eu mero aqui, ó tem até a mancha aqui no silice ó que forte e é cheiroso, tá gente? tem um cheirinho bom ó, tá vendo? que já tá melado aí fica escorrendo já vou colocar também os produtos aqui de volta e eu nem deixo muita coisa aqui só sabonete líquido esse shampoo e condicionador meus outros shampoos tá no guarda-roupa e ah, falta a saboneteira deixa eu pegar a saboneteira também fica aqui sim, é isso eu deixo aqui que eu sempre uso com o sabonete líquido o saboneteira é isso e aí isso Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí